Fala pessoal, tudo certo? Bom, nesse vídeo eu venho bater um papo com você se vale a pena ainda fazer a importação da China mas sendo específico do Aliexpress aí que tá mostrando ali na tela do computador e muita gente me pergunta, né Diogo, será que com a alta do dólar ainda vale a pena tá fazendo a importação, revenda de produtos aqui no Brasil aí eu quero entrar nesse papo aí com vocês porque isso é uma questão de estratégia também, tá? quem que vende no mercado livre, quem vende aí na região você tem que saber que você tem que procurar produtos que realmente vale a pena vender no seu negócio se realmente o dólar já bateu aos 6 reais quando eu comecei a fazer vendas no mercado livre o dólar bateu em torno de 6 reais, tá? tava bem caro mesmo só que assim, aquele negócio pessoal a minha empresa continua, as vendas estão aí, né? e eu preciso vender, eu preciso ganhar dinheiro, né? porque, né? eu tenho o meu próprio negócio e então aí hoje eu fiquei pensando falei, cara, eu vou fazer um vídeo aí pra galera aí, né? pra poder comentar um pouco sobre essa questão aí do dólar alto eu tô analisando aqui umas coisas aqui até vou mostrar uma coisa aí pra você que ainda tem essa dúvida aí, né? de tá vendendo e tal se vale a pena, se não vale a pena vender produtos importados ainda eu vou mostrar aqui um negócio pra você as métricas do meu negócio eu vou deixar do mês passado, tá? pra vocês aqui, ó o mês passado eu tive uma pequena queda no faturamento da empresa, né? não sei se vai dar pra olhar pra vocês aí, tá? não sei se vai dar pra bater mas, ó lá, deu 8 mil e 21 reais e agora eu vou mostrar também no outro ó, vou mostrar aqui pra você, tá, pessoal? tô aqui, ó, clicando aqui deixa eu entrar aqui, ó no meu negócio métricas aí vou alterar aqui último mês tá? olha lá, ó deu 14 mil 497 reais, tá? é e aí aí eu entro nesse papo aí com vocês, né, pessoal? eu falo assim, tá será que não vale a pena mesmo? vale a pena? não vale? e aí os resultados estão aqui e 14 mil eu tive uma queda de 0,52% tá? teve uma pequena queda, sim porque alguns produtos nesse mês aí acabaram não tendo estoque mais, né? porque eu trabalho com estoque e acabo revendendo produtos e nesse caso nesse mês tava acabando o meu estoque e eu não consegui repor o mais rápido possível, né? então por isso que teve essa queda a minha estimativa aqui é 14 mil e 400 14 mil e 500 vamos dizer assim vamos arredondar aí mais 8 mil vamos ver 8 mil reais é 8 mil reais 14 e 500 mais 8 mil 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mil e 500 reais aí faturado no mercado livre né? fora também isso é só no mercado livre tá pessoal? fora as vendas que eu faço aqui na região né? eu tenho a minha empresa também eu tenho outros outros negócios também que eu faço né? na internet e acontece assim que só no mercado livre dá sim pra você vender muito bem né? olha eu sempre gravo o vídeo e acaba passando esse bendito carro de pamonha o cara nunca passa aqui agora vou gravar um vídeo acaba passando também mas enfim é sempre assim então pessoal o dólar no mês passado estava muito alto muito alto mesmo e eu consegui vender muito ah Diogo aí você pode falar mas era estoque do mês passado tá pode até ser mas ainda hoje eu consigo fazer vendas até mesmo vou puxar aqui um extrato aqui pra vocês deixa eu verificar aqui hoje é dia 5 na verdade vou puxar aqui as métricas na verdade de 7 dias tira aí um pouquinho do valor mas 7 dias também tá bom 7 dias também nesse aqui olha só nos últimos 7 dias em uma conta eu fiz deixa eu até alterar aqui pra vocês eu não sei se vai conseguir ver tá pessoal não tô aqui com a tela esse aqui foi de 15 dias agora vou clicar aqui de 7 dias isso aí é uma conta 3.046 nesse mês tá tendo uma alta eu vendi mais do que o mês passado e aí alterar aqui também eu não faço dropshipping tá pessoal lembrando que eu não faço dropshipping então muita gente fala mas você faz dropshipping não é verdade aí ó últimos 15 dias eu vou alterar novamente para os 7 dias aí ó 1.454 e 46 reais ele caiu 28% né teve uma queda porém eu continuo continuo vendendo muito hoje já tive já tive algumas vendas aí também no mercado livre e acabei atendendo os clientes então é o seguinte pessoal é essa questão de do dólar tem gente aí que acha problema em tudo fala nossa Diogo eu não vou começar porque o dólar tá muito alto cara tá alto só que esses dias atrás eu estava dando uma mentoria para uma pessoa e falou assim cara mas o dólar tá alto tal mas tá apesar do dólar estando alto existe mercado ainda o mercado tá aí então imagina um produto aí que ninguém quer comprar só você tá vendendo você vende o seu valor vende o valor com seu lucro e tudo mais e você consegue vender tá teve produtos que eu pagava 280 reais mais ou menos e hoje hoje eu paguei 200 na verdade eu pago 240 ou 200 reais por aí e hoje eu pago 300 e poucos reais aí então aumentou muito só que eu vendo ele por 600 e poucos reais tipo assim 100% aí de lucro aí claro que tem as taxas aí ele cai em torno de quase 50% mas 50% no mercado livre vale muito a pena pessoal não tem comparação você ficar vendendo produtos no mercado livre tendo um lucro aí de 10% tem gente que tem esse lucro tá errado é a média no mercado livre tá se você quer vender no mercado livre já tenha em mente que você não não vai vender com alto lucro pode ter produtos que você consiga vender com lucro de 100% 200% 300% pessoal até que pode assim sabe não tem esse problema você vender produtos com lucro alto vai depender do que você vai achar por exemplo aqui na minha tela eu vou descer aqui vamos ver vamos analisar um produto que dá pra vender aqui no Brasil a época de máscara já passou não tem esse negócio mais as pessoas estão fazendo máscara em casa vamos verificar aqui esse negócio de macetar que alha legal mas não sei se eu trabalharia com ele olha que engraçado esse aqui também é um produto meio besta mas tem gente que compra mas enfim então sim se você analisar certinho os produtos olha que legal esse aqui é um produto diferenciado vamos verificar aqui isso aqui é um spot muito legal assim também ele é direcional se eu não me engano ele dá pra colocar na parede olha só esses daqui direcionáveis tá bom na madeira parece que ele é prova d'água também olha só que legal então esse aqui é um produto digamos premium porque quem compra um produto desse daí ou tá fazendo sua casa ou tem algum é alguma construção pra ser feita e compra pra poder revender ou pra fazer uma construção ou quem está construindo sua casa então esse aqui é um produto legal que você pode analisar e vender deixa eu verificar aqui uns outros produtos interessantes pra você começar a vender na internet também vamos analisar aqui pessoal pera aí deixa eu tomar aqui uma água uma água não um café ó esse produto aqui é interessante até porque ele ele cutuca a orelha só que ele tem esse não sei o que isso aqui é um parafuso sei lá na ponta e aí não é um parafuso é claro que ele é meio flexível ele tira os negócios da orelha aí você vai rodando ó esse daqui também ó por exemplo esse mousepad aqui tá em alta é um mousepad que tem LED ao redor não sei se vai sair som na desculpa se saiu som na sua caixa aí tá vamos ver ó é um mousepad que ele tem um LED lateral isso com a moda aí dos gamers isso tá em alta atualmente então você pode sim vender ah Diogo mas tá quanto vai ser um valor desse daqui vamos ver em torno de mais ou menos então vamos fazer o cálculo aí vamos pegar esse preto aqui sim o que é isso aqui no RGB ah tá com RGB 25 por 30 40 por 90 esse aqui eu acho que é aquele compridão sai 224 47 apesar de que esse valor aqui vamos verificar se tá vendendo no mercado livre né vamos ver aqui ó vamos ver se vai dar pra vender no mercado livre também aí é questão de analisar tá pessoal mousepad RGB RGB vamos pegar a medida aqui ó 4090 40 vezes 90 deixa eu verificar aqui aparece daqui vamos ver pelo pelo jeito a pessoa tá vendendo de um fornecedor mais barato né pode ser que isso daqui também não seja o melhor fornecedor também não mas peraí vamos ver o tamanho né 80 30 80 80 30 172 tá dá pra achar outro fornecedor melhor vamos ver ficar aqui ó 30 80 vamos ver na china aqui 164 possivelmente essa pessoa ela ela fez uma importação de um produto que já estava barato né aqui ó 14 mas eu vou pesquisar ainda aqui algum produto aqui que pelo menos possa estar vamos lá mousepad RGB vamos analisar pessoal o negócio pra você vender na internet é assim mesmo tá você tem que ir analisando a concorrência pra ver se vale a pena vender na internet tal produto normalmente 80 30 tá então 800 por 300 ó lá 102 já baixou um pouco RGB 80 30 169 80 30 91 esse aqui já é um pouco diferenciado ó já são 91 reais vamos levar em consideração pessoal ó vou fazer o cálculo novamente aqui com vocês eu gosto de fazer o cálculo tá pessoal quem não gosta de ver esse meu cálculo aí né pode pular aí mas é interessante é pra você entender como você tem o lucro no mercado do livro tá então 160 vamos arredondar aí ó tá ó 159 99 160 vezes 16% vamos ver se ele tá vendendo no no sem juros né ó lá parece que ele não tá vendendo então é 11% ó lá 160 vezes 11% 1760 né 1760 mais vamos ver aqui ó o valor que a gente viu aqui 102 não é de 91 e 99 mais 91 e 99 a 92 vamos arredondar pra 92 92 dá 109 e 60 mais 2 reais aí do custo de pacote né que você vai ter da embalagem e etc menos 160 menos 160 48 e 40 48 e 40 vezes o número de vendas que ele fez 1422 1422 o cara só teve 68.824 e 80 de lucro apenas vendendo esse mousepad 80 por 30 e eu mostrei aqui pra você ó esse aqui ó é o mesmo mousepad pessoal tá e se você não quer pagar mais frete você pode negociar aqui ó as vezes você pode ver aqui aumento ou conversa com com fornecedor lá na china enfim você vê o que dá pra ser feito então pessoal é o seguinte dá pra vender no mercado livre ainda mostrei aqui exatamente um produto que dá pra vender no mercado livre se vale a pena ou não vale aí já vai da sua da sua balança aí colocando a balança não vale a pena tal mas eu mostrei eu coloquei pra você em um produto a pessoa teve mais de 68 mil reais de lucro líquido eu calculei aqui na sua frente lucro líquido tá então na minha opinião na minha sincera opinião vale muito a pena sim vender no mercado livre tá basta você fazer uma análise aí de mercado você analisa como estou fazendo ó por exemplo eu nem sei quanto tempo eu gastei aqui pra gravar esse vídeo vamos ver 14 minutos eu gravei 14 minutos aí de vídeo na verdade foi menos de 14 minutos que eu analisei um produto tá e realmente valeu muito a pena tá você achar um produto aí às vezes se você mesmo quer trabalhar com isso aí ó tem um produto aí pra você importar no aliexpress e começar a revender tá bom então pessoal esse aqui foi um vídeo aí que eu quis deixar pra você se vale ou não a pena fazer importação da china do aliexpress e com esse aumento do dólar se realmente vale a pena ou não vale e eu provei pra você que vale a pena sim beleza bom então eu fico por aqui espero que eu tenha ajudado você um forte abraço e fui